Música 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 É um brisão silencio E aí viagem que os meus corações Pensei a cor ainda Um brisão, um brisão É um brisão silencio É um brisão silencio É um brisão silencio É um brisão silencio Eu tenho samba que todo mundo já ganhou Mas quem confunde já virou pra ir no canto O meu sorprende que vai chegar a me enxergar Eu tenho samba que todo mundo já ganhou 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 Obrigado.